Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam ótimos sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, meu nome é Elis gente, tenho recebido muitas fotos lá no nosso grupo do Facebook flores de Elis, orquídeas e suculentas com fotos de principalmente falenopsis com a seguinte pergunta, isso aqui gente, é haste ou é raiz? o que é? Nossa gente, eu entendo perfeitamente vocês, a gente sempre fica ansioso quando começa a apontar aquela hastezinha floral que a gente tanto esperou aí a gente não sabe, ai meu Deus, será que é raiz? Será que é haste floral? gente, quero mostrar uma pequena diferença entre essas duas quando saber se é raiz? Quando saber se é uma haste floral? vou mostrar algumas plantas aqui bem de pertinho pra vocês, espero poder estar ajudando vocês aí nesse videozinho curto da tarde, de sábado, já acabei todo o meu serviço graças a Deus e vocês gente, já acabaram também? Estão só descansando? gente, essa floração maravilhosa aqui ó, já está passando, durou bastante, já está começando a pintar olha aqui as pétalas né, com pintinhas pretas é normal, até choveu aí essa noite aqui gente e eu tenho essa menina com esse cake aqui, fizemos replante dela gente, essa menina foi plantada aí no pó de casca de pinos, tá? a gente colocou um pouquinho de pedrinha por cima pra firmar a planta e pra minha surpresa, não somente de haste floral, mas também como o local da haste floral gente, olha aqui a diferença de uma raiz e de uma haste floral gente, eu esperava a haste floral dessa menina aqui na parte de cima né, seria normal aqui na parte de cima gente, olha quantas hastes essa menina já me deu tudo isso aqui seco é haste floral, tá? essa aqui é a Juraci, Juraci, você está vendo esse vídeo? um beijo pra você minha amiga maravilhosa tenho o maior carinho por você e por todos vocês aqui do nosso canal gente, mas vamos lá ao assunto né gente, isso aqui é uma haste floral tá, olha gente, meu dedo está até sujo de mexer nas plantas isso aqui é uma haste floral, isso aqui na parte de baixo, tá? percebam que ela é mais quadradinha, tá? deixa eu mostrar mais de pertinho ela é mais quadradinha a ponta dela aqui está saindo uma raizinha do lado da haste floral antiga gente, a raiz, ela sai de uma forma mais redondinha uma coloração mais clara, tá? tenho mais aqui que eu quero mostrar pra vocês pra vocês identificarem gente, eu tenho uma surpresa pra vocês aqui nesse vídeo que vocês vão ficar impressionados quem lembra, gente, eu já estou viajando na maionese no orquidário aqui porque eu quero mostrar tem novidade aqui, gente, eu não me aguento, eu tenho que mostrar gente, aquela falenopsis papagaio lembram que eu fiz vários vídeos, mostrei ela pra vocês aqui, acabou a haste, é claro que eu sempre corto a haste floral gente, olha aqui eu cortei a haste floral dela foi recente esse corte gente, eu tenho aqui uma outra haste floral apontando do outro lado do caule olha que alegria gente, poucos dias, em uma semaninha que eu fiz o vídeo quem acompanha o canal vai lembrar fiz aí demonstração dessa planta é aquela que a gente plantou sem substrato no esfagno puro só um pouquinho lá no fundo sem nada de substrato gente, olha aqui a floração tá? lembrando que essas falenopsis aqui do orquidário aqui de fora recebem mais luminosidade tá? gente, mas voltando aqui ao formatinho da haste e da raiz já mostrei esse exemplo pra vocês aqui eu tenho já uma haste mais desenvolvida a coloração dela é um pouco diferente até por conta da coloração da flor ali gente, eu tenho uma hastezinha recente tá? olha ali vocês estão vendo como ela sai mais retangular mais quadrada não é uma ponta redonda quando como nasce uma raiz tá? o formato dela da ponta é redondo gente a haste floral é mais retangular mais quadrada olha a ponta dela depois como que fica tá? fica assim essa aqui também, gente com haste floral acho que essa aqui vai dar até pra ver melhor tá? pelo formato da coifa que sai do caule da falenopsis isso aqui, ó deixa eu mostrar bem de pertinho isso aqui é uma raiz tá? o formato da ponta é redondo e isso aqui é uma haste floral o formato da ponta é mais quadrado tá? mais triangular não sei se eu estou conseguindo explicar bem certinho pra vocês mas percebam que é mais quadradinho e a ponta da raiz é mais redondinha gente, espero ter ajudado vocês vou postar também no grupo porque muitas pessoas têm me perguntado sobre essa questão de haste e de raiz nova tá? espero que vocês entendam não fiquem ansiosos, gente agora é época tá cheio de haste floral de falenopsis um beijo no coração de cada um de vocês espero todos vocês à noite não percam o nosso vídeo porque a gente vai falar de um adubo para usar nas orquídeas no inverno tchau, gente até a noite tchau, tchau